O árbitro autoriza, a bola volta a rolar, segundo tempo pra você ligado aqui na TV Aramaçã, categoria sub-9. É o segundo jogo da semifinal, o Colégio Arbus venceu o primeiro jogo 4x1, tinha vantagem do empate, abriu o placar no finalzinho da segunda etapa e a vantagem que já tinha aumentou ainda mais pro time de verde. 1x0, gol do Pedro Henrique, o chute de fora da área. Primeiro jogo, o Colégio Arbus venceu por 4x1, tinha vantagem do empate no tempo normal. Sempre bom lembrar que nós não temos o gol qualificado, independente da vitória do McDonald's nessa segunda partida, nós vamos para a prorrogação e aí na prorrogação a vantagem é da equipe do McDonald's. Vantagem do empate. Mais um levantamento pro meio campo, a bola vai sobrando, tentou levar pra cima na marcação. Mas não conseguiu o Lucas Montigeli, a bola vai sobrando de novo ali com o McDonald's. Foi bem, agora o Lucas Montigeli deu um tapa na frente e saiu em velocidade. Aí Luta lá dentro da área pedindo a bola, tentou o corte por dentro, chegou pra fazer o desarme, a defesa. Colocou pra linha de fundo o Lucas, escanteio. Escanteio pra equipe do Arbus. O Arbus tem a bola parada lá pelo lado esquerdo de ataque. Toma distância, tá autorizado, pé direito, levantamento bem fechado. Deu um tapa na bola, o goleiro a bola vai sobrando. Chegou pintando bem a marcação, sobra de novo. Lucas Montigeli abre essa bola com a Elô. Elô na linha de fundo tenta o cruzamento. Chegou tirando a defesa. Só que a Nina tava dizendo que a bola já havia saído no cruzamento da Elô. Renan Moreira, segundo tempo já tá valendo. A equipe do Colégio Arbus conseguiu abrir o placar no finalzinho da primeira etapa. Conseguiu ampliar a vantagem que já tinha. E começa o segundo tempo como terminou no primeiro. Já atacando, procurando o setor ofensivo. Que gracinha da Elô, né? Fiz uma jogadinha ali muito bem, direitinho, com a perna direita. Tentou o cruzamento, faltou um pouquinho de força, né? Mas as peças individuais do Arbus, Anderson, não tem comparação com a equipe do McDonald's. O que pode prevalecer na equipe do McDonald's é o conjunto nesse momento. Bola parada, um contra-ataque. Mas o Arbus tem essa vantagem. Venceu o primeiro jogo, vence agora. Resultado parcial até então, mas tudo pode mudar. Vem o Breno, tentou o arremate de pé esquerdo da bola, se perdeu pela linha de fundo. Para cobrança de tiro de meta, o Colégio Arbus. Tenta arrancar pelo lado direito a equipe do McDonald's. Lucas Comparini tentava a jogada, chegou no desarme, a defesa. O Lourenço chegou batendo essa bala para fora. Para cobrança de arremesso lateral, a equipe do McDonald's. Breno, tenta o cruzamento. Aí o Lourenço. O arremesso favorece o Colégio Arbus. Compração de arremesso lateral. Esse é o Elô. Deixa mais atrás, tentou o passe pelo meio. Chegou dividindo. A bola ainda sobra lá pelo setor direito de defesa do McDonald's. Sai jogando no chão, na boa. Tenta sair para o cabo de ataque. Esse é o Breno. Levou para cima da marcação. Tentou o passe mais à frente. A bola acaba se perdendo pela linha lateral. Tentou o passe mais à frente. O outro para, pega uma infração. Falta que favorece a equipe do McDonald's. Bola no chão, toma distância. Vai para a jogada do Luca. Luca faz o levantamento para o cabo de ataque. A bola ficou no meio do caminho. Volta de novo. Tentou o levantamento. A bola vai sobrando ali. Tranquila. Para o Matheus. Matheus teve que se virar do jeito que deu. Aí o Breno. Chegou dividindo. Linda a bola aberta aqui pelo lado direito. Lucas Montigeli. Chegou para afastar mais uma vez a defesa do McDonald's. Segue no cabo de ataque o Colégio Arbus. Essa bola que sobra pelo lado direito. Tentou o levantamento para dentro da área. A bola acabou batendo ali em cima da marcação. Tentativa do João Pedro. João Pedro que vem para a cobrança do arremesso. A bola vai sobrando direto pela linha de fundo. Quase seis minutos do segundo tempo. Essa bola vai chegando para a equipe do Colégio Arbus. O Didi longe, hein? Arriscou de muito longe o Lucas. A bola desviou no meio do caminho. Escanteio. Vai sair para o jogo do Colégio Arbus. Aí o Lucas. Dominou. Tenta a finta para cima da marcação. Bola presa pertinho da linha de fundo. Lucas Montigeli tentou o arremate. A bola vai direto pela linha de fundo. TV é na maçã. A TV que já nasceu campeã. Vem chegando o Colégio Arbus. Tenta o lançamento mais à frente. Chegou para afastar a defesa. Sobrou. Lucas deixou a bola passar para o Lucas Montigeli. Abre a bola pelo lado esquerdo com a Elô. Faz o domínio. Tentou levar para cima da marcação. Solta essa bola mais à frente. Tenta o domínio. O Enzo Diodato. Acabou sendo desarmado. Enzo Diodato. Tentou ainda insistir na jogada. Chegaram três jogadores do McDonald's. Bateram essa bola para a linha de fundo. É escanteio. Escanteio mais uma vez para o Arbus. Arbus vence por 1 a 0. Com esse resultado vai se classificando para a grande final. Toma a distância. Está autorizado. Pé direito. Levantamento. Vem lá na segunda trave. Ele é um soco goleiro. Volta essa bola. Está de frente. Pé direito. Vem o chute de longe. A bola passou por cima da meta. Tentativa do Lourenço. Foi bem o Lourenço, hein, Renan? Bem na jogada. Impressão do Arbus, né? O McDonald's está com muita dificuldade de sair jogando. Está um buraco no meio. Eles vêm para o tiro de meta, mas não se aproxima ninguém no meio. Agora, como a Elô joga direitinha, ela domina, ela toca, ela aparece. Tem as duas jogadas individuais, outros atletas, mas o Arbus, supremacia total no jogo. E vem a Elô. Faz o domínio. Passe pelo meio. Boa bola. Lucas dominou. Está de frente. Bateu para o gol. Ela se perde à direita do goleiro. Linda jogada do Colégio Arbus, né? Na tabela da Elô com o Lucas. O Lucas dominou. Bateu bem no canto. A bola pela linha de fundo, o tiro de meta favorece o McDonald's. A remessa lateral vai ser cobrada pela Elô. Tentou o Enzo de Odata, a bola se perdeu direto pela linha de fundo. Quase nove minutos e meio. Segundo tempo. Colégio Arbus na frente. Um a zero. Esse é o segundo jogo da semifinal. Série ouro. Categoria sub-9. Você curtindo aqui na TV Aramaçã. A outra semifinal. Pantera e SM Marmoraria. Jogo que você também curte aqui na TV Aramaçã. Você pode conferir aí quem vai ser o adversário de McDonald's ou o Colégio Arbus. Saindo pela linha lateral, o arremesso favorece o Colégio Arbus. McDonald's com muita dificuldade para sair para o campo de ataque. Principalmente nesse segundo tempo, né, Renan? Ele não consegue fazer o meio de campo chegar para o ataque. Os atletas agora estão ficando todos em volta da bola. E a divisão do Arbus, quando pega a bola, eles abrem nos ponteiros. E abrindo os ponteiros, o McDonald's só sai para marcar. Então, não consegue ultrapassar do meio de campo. Essa supremacia está muito grande do Arbus. E já digo, mesmo que o primeiro jogo por 4x1 e agora vencendo, a grande chance de classificar é de quase 90% já. Porque tem o último tempo, como você bem disse, é 2x15, 1x10. Mas o Arbus, para mim, já consegue sim essa classificação, já mesmo no segundo tempo. Aí, aí, Lu. Deu um tapa na frente, tentou se livrar da marcação. Fez o passe atrás. Volta essa bola para a equipe do McDonald's. Tenta sair para o campo de ataque. Faz o domínio. Boa tabela. Chega o McDonald's. Em condição até para bater. Breno, levou para o pé direito. Não é o bom. Chegou travando a marcação. Na sequência do Lucas Montigelli. A bola batida pela linha lateral. Chegamos à marca de 11 minutos, segundo tempo. Emesso lateral cobrado. Chegou o Lorenzo. Bateu para a linha de fundo. É escanteio. Escanteio para o McDonald's. Lá pelo lado direito de ataque, vem o McDonald's. Para quem sabe, botar fogo no jogo. Um golzinho aí, incendeia o jogo. Vem o McDonald's. Levantamento na primeira trave. Direto pela linha de fundo. Só tiro de meta que favorece a equipe do Colégio Argos. Chegando à marca de 12 minutos. Segundo tempo. Aí o Lucas. Tentou dar um tapa na frente. Lucas ainda tenta ganhar no corpo. Trouxe por dentro. Pé direito. Tentou o arremate. A bola se perdeu à direita do goleiro. Jogando individual do Lucas. Conseguiu ganhar no corpo. Lá pelo lado esquerdo de ataque. A bola batida acabou se perdendo. Pela linha de fundo. Sai para o jogo. Mais uma vez o McDonald's. Boa jogada aqui pelo lado esquerdo. Tentou cruzamento. Saiu para fazer a defesa do goleiro. Um pouco de dificuldade ali. Para ficar com a bola do Matheus. Jogada do Lucas Comparini aqui pelo lado esquerdo. Aí o Breno. Cortou por dentro. Pé esquerdo. Bateu para o gol. Ela se perde à direita do goleiro. Renan finalzinho de segundo tempo. Treze minutos. Arbus continua na frente. Engraçado que o McDonald's quis crescer agora no final do segundo tempo. Se aquela hora o goleiro deu uma embananada ali. O Breno conseguia fazer o gol do empate. Quem sabe tentar a prorrogação no terceiro tempo. Mas o Arbus por enquanto parece que cansou nesse finalzinho. O McDonald's uma boa jogada pelo setor esquerdo. Um belo chapéu aqui dado. Agora o Breno de novo. Tem que fazer isso. Aproveitar que o Arbus perdeu esse pique. Por causa do sol e enviem para o ataque. Tem que aproveitar a oportunidade. Chega o McDonald's. Pelo lado direito. A jogada lá pela ponta. Cruzamento que vem para o Breno. Bola escapou dele. Sobrou. Está de frente. Aí, Lu. Veio bem ali na contenção. O Lucas Comparini é quem fazia a jogada de novo. De novo o Lucas Comparini. Aí o Breno. Leva na canhota. Tenta o corte por dentro. Chegou essa bola. Fica dividida ainda. Viva dentro da área. Chegou para afastar a defesa. Vai o Lucas. Lá pelo lado esquerdo. 14 minutos. Se lança ao campo de ataque. Colégio Arbus. Faz bem o Breck e o Lucas. Bom passe pelo meio. Pode até inverter o jogo. A Elô está pedindo aqui do outro lado. A bola chega nela. Chegou travando por baixo a marcação. Arremesso favorece o Colégio Arbus. Finalzinho de segundo tempo. Toma distância. Vai para a cobrança de arremesso lateral. O Enzo Diodato. Faz o levantamento ali na entrada da área. Chegou tocando de cabeça a defesa. Tentou afastar. A Elô vem, divide. A bola sobra com o Breno. Ele bate para o alto. Faz o levantamento lá para o campo de ataque. Chegou cortando o Breno. O arremesso é para a equipe do Colégio Arbus. Enzo Diodato. Tentou bater na bola. Vai sobrando pela linha lateral. Vai terminar o segundo tempo. O último tempo é mais curto. São apenas 10 minutos. Lucas. Dividiu ainda o Lucas. A bola sobrou. Tentou cruzamento. Volta de novo com o Colégio Arbus. Passou por todo mundo. Vai sobrando direto na linha de fundo. Só tiro de meta para o McDonald's. Já passamos da marca dos 15 minutos. Desse segundo tempo vai terminar. O segundo tempo. O árbitro apita e encerra a segunda etapa. Colégio Arbus na frente. 1 a 0. TVA na maçã. A TV que já nasceu campeã.